Fala rapaziada, tudo beleza? Galera, no vídeo de hoje, iremos fazer uma simulação estimando um possível momento em que a mineração de criptomoedas poderia trazer prejuízo a nós mineradores. Para isso, iremos focar na moeda mais minerada hoje, que é no caso o Ethereum. Mas primeiro, eu quero tecer algumas considerações. Quando falamos em mineração, temos que entender que cada situação é uma situação. Temos desemineradores que já tiraram o seu ROI, ou seja, já tiveram o retorno do seu investimento e estão na fase dos lucros, e temos aqueles que adquiriram as suas máquinas a prazo e estão pagando um cartão, um boleto, fatura, empréstimo e por aí vai. Então, aproveitando este gancho, eu vou elencar alguns fatores que podem reduzir a nossa rentabilidade na mineração. Primeiro, nós temos a cotação da moeda e a dificuldade da sua rede. Quando as moedas estão em queda, a rentabilidade acaba caindo por tabela, né? Bem como quando aumenta o número de mineradores na rede, a dificuldade aumenta e a recompensa também acaba sendo corrigida. Temos a parcela do boleto, fatura, cartão e empréstimos, que são utilizados para comprar o nosso maquinário, principalmente para quem depende do valor minerado para quitá-los e tem que sacar com frequência. Temos a energia elétrica gasta pela rig de mineração, que varia conforme o kWh pago por cada localidade. Neste caso, quem tem painéis solares consegue conter um pouco este gasto, né? Mesmo assim, se estiver pagando a parcela do sistema, é um custo. Quem vive da mineração ainda tem que sacar mensalmente da rentabilidade um custo mensal devido. Temos problemas que ocorrem, como queda da internet, queda da energia, que também comprometem a rentabilidade da mineração. Afinal, ficar horas ou dias sem minerar é grana perdida. A internet até temos como fazer backup, né? Você pode, por exemplo, ter um modem ou um roteador que tem entrada para chip 4G. Quando cai o link principal, ele acaba atuando. Pode utilizar um load balance aí com dois links, que acaba se tornando um pouquinho mais caro, né? Porque é um pagamento mensal. Temos internet via satélite. Podemos ainda fazer aquela gambiarra de rotear o celular e por aí vai. Já a energia é um pouco mais complicada. Quem tem um sistema de painel solar off-grid, nessas horas fica tranquilo. Podemos considerar também o gasto energético de sistemas de refrigeração, como ar-condicionado. Por isso, antes de colocar um ar-condicionado, eu ainda prefiro tentar meios mais baratos, como, por exemplo, arejar o ambiente, permitindo aí uma ventilação natural, espaçar lateralmente as placas, aumentar a rotação dos fãs, otimizar o overclock das placas aí, de modo a tentar reduzir as suas temperaturas, colocar fãs externos fazendo um sistema de push and pull, colocar exaustores para tirar aquele ar quente e concentrado dentro de uma sala, coisas que acabam consumindo menos energia. Se com isso você conseguir manter as suas placas abaixo de 55 graus, eu acho que está em uma temperatura boa. Eu não sou muito de utilizar aqueles ventiladores domésticos, né? Porque eu já presenciei um travando a sua hélice e se incendiando. Inclusive, eu tive que atuar neste momento aí, utilizando um extintor. Falando nisso, é sempre bom ter um extintor em caso de necessidade. E lembrando que o extintor de pó químico, ele é altamente corrosivo. Então, prefira utilizar extintores gasosos. Por exemplo, para pequenas rigas, pode utilizar o CO2. Tem-se também outros custos, como o pagamento do link da internet, possíveis defeitos aí que acontecem nos hards ao longo da mineração, problemas com configuração, pagamento de consultorias, proteção contra incêndio, aluguel de espaços para alocar a sua rig, né? Gasto com infraestrutura para sediar a sua rig de mineração. Fora quem terceiriza o cuidado das rigs de mineração. Tem gente que tem farm muito grande e não quer ficar cuidando. E acaba pagando alguém para fazer este serviço. E ainda existem os custos fiscais que eu nem vou entrar neste mérito. Mas isso é para vocês verem que não é somente o custo da placa de vídeo e da energia elétrica que nós temos numa rig de mineração. Mas temos vários outros custos que logicamente podem ser otimizados. Ou seja, nem todos eles são fixos ou obrigatórios. Bom galera, conhecendo tudo isso, agora vamos ao intuito do vídeo. Estimar de forma simples em que valor o Ethereum teria de chegar para começar a não pagar mais nem a energia elétrica durante a mineração. E ela começará a apresentar prejuízo. Para isso eu irei utilizar uma configuração de rig de mineração de 350 MHz por segundo. Que é o meu skin in the game, né? O poder computacional que eu tenho com 13 placas de vídeo. Eu já tive mais placas de vídeo aí há anos atrás. Porém algumas deram defeito e eu acabei mandando para o RMA. E quando voltaram eu acabei vendendo na época. Porque a recompensa da mineração estava extremamente baixa. Mas enfim, se eu fosse montar hoje um sistema para chegar a 350 MHz por segundo. Poderíamos simular 10-30-60 LHR. Sendo que cada uma faz em média de 35 MHz por segundo. Só para você ter uma noção. Hoje para montar uma rig com 10-30-60 LHR. Com os equipamentos mínimos necessários para tocar ela. Como placa-mãe, fonte, processador, memória, rig frame, riser, SSD, ADD 2PSU. Os cabos necessários, periféricos, monitor e por aí vai. Giraria em torno de 45 a 50 mil reais. Considerando tudo novo, né? Logicamente se fosse no mercado secundário. Ou até fazer aquisição como pessoa jurídica. Possivelmente conseguiria baixar um pouquinho mais este valor. Sabendo de tudo isso, vamos dar continuidade. Para conseguirmos chegar em um valor que a mineração do Ethereum não pague nem a energia elétrica. Iremos utilizar a calculadora do Atomine. Eu já fiz o preenchimento aqui dos dados para a nossa simulação. Uma rig fazendo 350 MHz por segundo. Consumindo 1.300 watts. Já considerando aí a estrutura, né? Para suporte a essas placas de vídeo. Pagando 0.19 cento de dólar o quilowatt-hora. Considerando o custo do quilowatt-hora, 1,05 reais. Pagando uma taxa de 2%. 1% da pool, mais 1% aí do uso do minerador. Nessas condições, utilizando a estimativa aí da recompensa por bloco das últimas 24 horas. E a dificuldade corrente atual, com o Ethereum custando em média de 13,200 dólares. A minha rig estaria fazendo 17,05 dólares por dia. Tirando o custo da energia elétrica e das taxas, que é 5,93 dólares. Sobraria 11,07 dólares por dia. Isso líquido. Lembrando que eu não estou agregando nenhum custo mais. Somente a energia elétrica e as taxas. Agora, digamos que o mercado barro Ethereum tem uma queda de 10%. Mantendo a mesma dificuldade da rede. A minha rentabilidade agora caiu para 15,29 dólares por dia. A um custo aqui de energia e taxas de 5,93 dólares. Eu receberia líquido 9,36 dólares por dia. Isso com uma queda de 10% do mercado. Nessa situação aqui, o Bitcoin estaria a 38 mil dólares. E o Ethereum por volta de 2.903 dólares. Agora, digamos que o mercado caia 20%, mantendo a mesma dificuldade da rede. Nessa situação, a minha máquina estaria fazendo 13,59 dólares. A um custo da energia e taxas de 5,93 dólares. E recebendo o líquido 7,67 dólares. Nessa situação, o Bitcoin estaria aproximadamente 34 mil dólares. E o Ethereum 2,581 dólares. Agora, vamos além. Digamos que o mercado caia 30%, mantendo a mesma dificuldade. Agora, a minha rentabilidade já caiu bastante, né? Está fazendo 11,89 dólares por dia. O custo é o mesmo, 5,93. E eu conseguiria fazer líquido 5,96 dólares por dia. Nessa situação, o Bitcoin estaria aproximadamente 30 mil dólares. E o Ethereum, aproximadamente 2.250 dólares. Se o mercado chegar nesta posição, a possibilidade de acontecer um inverno cripto ou um bear market já é bem maior. Agora, digamos aí que aconteceu de fato o inverno cripto e o bear market e o mercado caiu 50%, mantendo a mesma dificuldade da rede. Agora, a minha rentabilidade com essas minhas placas seria 8,48 dólares. O custo de energia e taxas é o mesmo. E eu receberia aqui líquido 2,56 dólares. Nesta situação, o Bitcoin estaria aproximadamente aí entre 21 e 22 mil dólares. E o Ethereum já estaria na casa dos 1.600 dólares. É um cenário bem pessimista, né, galera? Mas notem que ainda está tendo uma rentabilidade. Ou seja, o mercado teria que cair mais ainda para eu não conseguir pagar nem a energia elétrica. No caso, ele teria que cair entre 60% e 65% para a rentabilidade da mineração barrar apenas a energia elétrica. Notem que neste caso aqui, o Bitcoin já está em média de 14 a 15 mil dólares. E o Ethereum já está aproximadamente ali em 1.000 dólares. Então, é uma queda muito significativa, né? Eu não acho que o mercado tem condições de cair tudo isso aí. Mas olha aqui, com esta minha rig de mineração, eu estaria fazendo 5,93 dólares. E o custo da energia e das taxas seria 5,93 dólares. Então, não haveria lucro nenhum. E isso que só estou considerando a energia elétrica e taxas, nada mais. Lógico, com grandes quedas, muita gente iria acabar saindo da mineração e a dificuldade também iria cair. O que poderia ampliar um pouco a rentabilidade, afinal teria menos mineradores. Já aconteceu isso, galera? Sim, pessoal, já aconteceu em 2018. E foi uma queda naquela época de mais de 65%. Porque o Ethereum chegou a bater 1.400 dólares e caiu abaixo de 100 dólares. Ou seja, foi uma queda bem maior aí do que 65%. Naquela época a mineração não pagava nem a energia elétrica. Eu particularmente acho que é quase impossível de isso acontecer novamente. Bom, pessoal, é isso. A previsão do apocalipse. Mas, brincadeiras à parte, a ideia era mostrar de modo superficial os custos que podem estar envolvendo a mineração, porque muitas vezes as pessoas só acham que é a máquina e a energia elétrica. Mas, na verdade, nós temos vários outros custos aí que podem ser agregados. Bem como um possível cenário em que seria inviável a mineração do Ethereum por não pagar nem a energia elétrica. Sabemos que o Ethereum, infelizmente, está próximo de atualizar, né? Então, logo nós migraremos para outras moedas, o que gera uma incerteza quanto a uma rentabilidade futura da mineração. Contudo, vocês podem identificar também que existem vários projetos emergindo e trazendo aí umas rentabilidades interessantes. Então, é isso, pessoal. Desejo sucesso a todos vocês e bora minerar até o fim dos tempos.